Pastor, pesquisei por vídeos de alguns canais ateus e confesso que fiquei com a fé um pouco oscilada. O que fazer? Sou rapaz ainda. Gustavo, para de ficar vendo essas mentiras, porque esses caras, eles não têm um compromisso com a verdade. Então eles vão inventar qualquer mentira pra ganhar like, pra ganhar view. Então nós temos tantos canais cristãos pra fortalecer tua fé, você vai procurar essas porcarias, fiquei abalado. Quando você estiver abalado, em dúvida se Deus existe, com a tua fé cristã, abre a janela do teu quarto e olha a maravilha que é aí fora. Olha esse céu azul, olha que você acordou hoje e tá respirando. Você acha mesmo que você nasceu de combustão espontânea? Você acha mesmo que você é um pum? E eu recomendo pra você o estudo sobre apologética que tem lá na Bíblia de Estudo Fé Reformada. Olha lá, o Pedro, se você está em dúvida no catolicismo romano, assista a última live história da igreja, que fala da Idade Média. Sabe, cai na mão desses Fábio Sabino, falam tanto desse cara. Nossa, ele é especialista nas línguas originais e não enxerga Cristo. Não tem essa. É difícil, pessoal, é difícil. Que nem esses caras, né? Cada coisa que a gente vê aqui, para de ir atrás de canal Reba. Porque, cara, o que tem de gente, eu já contei essa história várias vezes aqui, eu acho que é bom eu contar. Primeiro eu vou te falar uma coisa. Blaise Pascal falava o seguinte. Tá, você acha que Deus não existe. Tá bom. Se ele não existe, você não perde nada andando na linha. Certo? Agora, e se ele existir e você não andou na linha, você não creu nele? Então pensa nisso. Tchau. Tchau. Abertura